A teoria da resposta ao item, ou TRI, é uma nova forma de corrigir provas. Ela estabelece uma escala a partir de um modelo matemático para a atribuição das notas, sendo usada em processos de avaliação, como o Enem, por exemplo. Sua nota calculada segundo a TRI leva em conta a coerência de seus acertos. Calma, vou tentar simplificar. Sua nota, sendo calculada pela TRI, permite medir o domínio que você tem sobre uma determinada área de conhecimento. Depois da prova, suas respostas vão para um programa de computador que posiciona as questões e os participantes em uma mesma escala. Como? As questões são posicionadas segundo seu grau de dificuldade e os participantes segundo seu grau de proficiência. Para esse posicionamento, o programa avalia cada candidato segundo a coerência de seus acertos. Isso quer dizer que se você acertou uma questão difícil, mas errou as questões mais fáceis, sua questão difícil passa a valer menos, já que você não apresentou coerência nos seus acertos. A TRI, além de avaliar a proficiência dos participantes, permite comparar seu desempenho em provas e anos diferentes. Esse é um dos trunfos da TRI, permitir o acompanhamento do processo de aquisição de conhecimento em uma determinada área. Essas qualidades fazem da TRI um método cada vez mais empregado em certificações e avaliações de grande escala, como o Enem, TOEFL, IELTS, SAT. Para mais detalhes, basta acessar o guia de provas no link.